Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o restante de tarde aí de vocês seja abençoado por ele. Tivemos ontem uma reunião de Jair Messias Bolsonaro com Luiz Fux, tá certo? Fux o convidou para uma reunião, para um diálogo, tendo em vista o aumento da retórica entre o poder executivo, poder legislativo, judiciário, onde os poderes não estão se entendendo e correndo o risco sim de uma ruptura institucional, tá? Então tivemos aí esse convite, muitos veículos de imprensa mostraram como, olha, convocou o Bolsonaro, ele não convocou, ele convidou, tá certo? Eu vou colocar a notícia na tela, eu só queria antes pedir a quem não estiver inscrito aí no canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, me diga o que você acha, o que você acha que motivou esse convite de Luiz Fux? Escreva aí nos comentários, eu quero saber as opiniões de vocês. No final do vídeo eu vou dar a minha opinião, tá certo? Mas eu quero saber o que motivou Luiz Fux a esse convite, tá? Todos nós percebemos que tivemos aí um aumento da retórica, uma belicosidade entre o judiciário, principalmente, e o executivo, com o judiciário se interferindo aonde não deve, tentando legislar, fazendo articulação política contra o voto auditável. Um juiz não deve fazer articulação política, não deve se encontrar com líderes de partidos pedindo para que votem contra algo ou contra certa coisa, contra qualquer lei. Isso é trabalho do legislativo. Então é necessário, sim, colocar balizas sólidas, tá? Balizas sólidas, aonde cada poder pode ir. Não se deve aceitar que um juiz comece a legislar, se não, fecha o congresso, vamos economizar bilhões, desde que o judiciário legisle pelo povo. É o que se deve fazer, né? Ou o juiz deve só julgar? Eu creio que o juiz deve só julgar. E ainda assim eles têm feito julgamentos duvidosos, julgamentos que nós ficamos realmente em dúvida sobre as intenções dos julgadores, digamos assim. Pessoas que são suspeitas em certos casos, não deviam julgar o caso em que é suspeita, mas aqui no Brasil acontece. E isso leva o povo a desconfiar. Hoje a instituição do judiciário, o STF, que é a instituição máxima, não tem a credibilidade, não goza de credibilidade com o povo. A massa do povo não acredita na justiça. Por quê? Vemos juízes articulando, vemos fazendo aí campanhas contra certo tipo de lei ou a favor de certo tipo de lei, coisa que não deveriam fazer. Então os papéis aí estão começando a se inverter. E Luiz Fux percebeu isso, percebeu como está perigoso o momento e convidou o Bolsonaro para esse diálogo. Eu vou colocar a notícia na tela, tá? Para que vocês vejam. Tá aqui, no questione-se.com. Ministro Fux disse que fará reunião com o presidente dos três poderes. Durante a conversa com os jornalistas nessa segunda, após se reunir com o presidente Bolsonaro, o ministro Luiz Fux afirmou que vai se reunir com os chefes dos três poderes. Convidei o presidente da república para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde debatemos o quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. Ora, ele deve ter ciência de que eles, do judiciário, estão ultrapassando os limites impostos pela Constituição. E isso é claro. Muitos juristas, advogados já disseram isso. Olha, o judiciário está se intrometendo em outro poder. Tivemos diversos casos durante o mandato de Bolsonaro onde o judiciário interviu, onde não era para se intervir, onde não era de sua competência. Tivemos diversos casos. Inclusive com congressistas ameaçando, olha, uma hora ou outra nós vamos parar de cumprir as decisões. Aí tivemos senador atacando as forças armadas. Atacando uma instituição do povo. Uma instituição que goza de credibilidade com o povo, que tem total carinho e respaldo do povo. E ele atacando, dizendo que os militares estão envolvidos em corrupção. O que levou o Ministério da Defesa a fazer uma nota, fazendo um alerta. E seria o único alerta, segundo o presidente, segundo o comandante da Força Aérea. Como o senador foi irônico ainda, dizendo, olha, podem fazer 50 notas. Ele disse, nós não faremos 50 notas. Essa foi a primeira e única. Ou seja, é um único aviso. Então, o Fux deve ter sentido essa pressão e resolveu intervir e tentar dialogar. Tentar acertar os parâmetros. Eu só espero que o que for acertado seja bom para o povo. Espero do coração que eles respeitem o seu papel constitucional. Que comecem a fazer o seu trabalho e não querer interferir no trabalho de outros poderes. Processos para julgarem tem aos montes lá. Não é à toa que se fica anos e anos esperando por uma decisão. Porque eles sempre acham algo mais urgente para fazer, que muitas vezes é irrelevante. Como legislar, por exemplo. Coisa que eles não deveriam fazer. Então, o momento que o Brasil passa é sim um momento delicado. É um momento muito delicado. Um momento onde você tem senadores atacando as Forças Armadas. Você tem o judiciário intervindo no legislativo. Intervindo no executivo. E isso é realmente preocupante. Então, é bom que fique claro. E é bom que o pessoal comece a realmente cumprir a Constituição. Não adianta só um cumprir a Constituição. O Presidente da República, como diz a gíria, tem jogado dentro das quatro linhas. Já o outro pessoal tem saído um pouco fora do campo aí. Então, fica aí o alerta, né? Espero que eles tenham entendido. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.